Fala aí, pessoal! Beleza? Guitos aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, voltei a vender CP aí, quem queria já sabe, tá? O preço aí, eu voltei a vender 10.800 pra cima, não consigo 5K, mas funciona em conta indiana, conta da onde você quiser, funciona a conta, tá bom? Se quem quiser comprar, chama lá no WhatsApp ou no Instagram, os valores estão aí, aceita o Pix e cartão de crédito, lembrando que daqui a três dias chega a roleta mítica. Mas vamos pro vídeo, família, muita gente tá falando dessa M4 lendária grátis, como é que vai ser essa M4, o Gits vai chegar a uma lendária grátis finalmente, vou explicar pra vocês nesse vídeo o porquê tá todo mundo falando sobre essa M4, tranquilo? Então já deixa o like no vídeo, vambora. Família, eu tô no canal do Zoro, porque o Zoro cortou, ficou mais bonitinho pra explicar pra vocês, tranquilo? Então vamos lá. Todo mundo viu que tem um novo evento aí, o Happy Habit Weir, que é o ano do rato, aquele evento. E nesse evento tá aparecendo, vai aparecer um glitch que aparece uma M4 lendária de graça, for free, tá vendo como free, a gente consegue ver os eventos que irão chegar e tem uma M4 grátis, mas a gente não tem nada dessa M4 dentro do game falando sobre ela, então pode ser somente um glitch, como tá escrito ali, ó. Lembrando que apareceu na versão da China, que também pode chegar tanto na Garena quanto pro Globalista M4. Mas muita gente tá pensando que pode ser realmente um glitch, ou realmente pode vir, tipo, secreto, né, mas não foi encontrado nada dentro do jogo, ó. Então, como é que tá dizendo aqui, ó, que vai chegar no Global, mas... Olha lá, mas a gente não sabe se isso foi sem querer, se foi um glitch, provavelmente isso foi um glitch, tá, não deve chegar uma M4 lendária, mas se chegar ia ser bem legal, bem top, né, família? Então a gente tá discutindo sobre isso aí, ó. Como tá dizendo, os vazadores não foram encontrados sobre nada, sobre essa M4 lendária dentro do game, mas nesse glitch aí aparecia essa M4 aí, e a gente sabe que nada é à toa, e quando clicava, olha aí, a M4 lendária, muito bonito essa M4, inclusive, tá? Essa M4 lendária, mas não temos nada sobre ela, e se eu invento que se vai chegar tanto na Garena quanto no Global, e aí, o que que será? Será que vai vir, será que não vai vir? Ficou meio estranho isso aí, esse bug aí dessa M4 aí, que pode chegar pro pessoal do Global ou não. Deixa nos comentários o que que vocês acham aí, se realmente vai chegar essa M4 lendária ou não. Eu acho que ia ser bem legal se chegasse, né? Ainda mais assim, uma surpresa, mas como já não pagou o aniversário, não teve de Natal, virando o ano, eu acho muito difícil chegar, mas nada é impossível pra eles. Se eles quiserem, eles colocam rapidinho, mandam essa M4 pra gente, né? Então esse é o vídeo, espero que vocês gostem do vídeo rapidinho, tá, família? Eu não faço vídeo muito longo, e quem quiser comprar o CP, só chamar lá 100% confiável, tá bom? Então tamo junto, valeu, é nóis, e fui!